Olá, suculindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui, vim de lá, de tão distante, buscar minha mãe, buscar ela para morar comigo lá em Santa Catarina, né? Se Deus quiser, ela está feliz da vida porque eu vim buscá-la, depois da morte do pai, ela se sente muito só. Mas glória a Deus, eu estou um pouco rouca aqui, devido à mudança de clima, saí-me do frio para vir para o quente, e aí fiquei bastante, senti bastante a mudança de clima, né? Mas já estou bem, graças a Deus estamos aqui fazendo uma tomada aqui. Aqui é onde meu irmão reside. Isso aqui é uma árvore de abacate, bem grande. Ali é uma árvore de acerola, bonito. Está fazendo limpeza nos coqueiros, tem muita folha velha, está limpando, tirando, tirando o coco para a gente, ele já tirou aqui. Olha que delícia, que eu vou já já tomar água de coco, uma delícia. Todo lado tem, isso aqui é coco anão também, só que ele já tem mais de 10 anos, né? Ele já está bem, bem grande, mas eles começam a produzir desde pequeno, bem baixinho mesmo. Olha que lindo. Mas tem coco, dá o ano todo, né, Manu? Dá o ano todo, né? Olha que beleza. Coco, coco que vai amadurecendo, o outro já tem lá em cima, coquinho pequeno para amadurecer. Olha que outro também. Olha só. Que maravilha. Eu plantei dois, comprei coco anão e plantei lá em casa, na nossa chácara. Aí, mas ainda está pequenina ainda. Eu esperava ver esse produto lá, não sei se dá. Santa Catarina, vamos fazer um teste, né? Se de quem dera que der esse coco lá também, você tomara. Olha aqui, gente. Olha que maravilha. Olha o tamanho desses cocos. Lindo, né? Olha que maravilha. É benção, né? Água de pouco à vontade para tomar. Vou mostrar um coco bem lindo para vocês. Olha o coco. Esse aqui é o coco ouro. Olha a lindeza desse coco. A cor dele é essa aqui. Esse é um coco muito bom. O pessoal usa, é medicinal, né? Ele é muito bom para a saúde. Olha que delícia. Olha que coisa linda. Ele não está carregado. Agora ele está fazendo a limpeza, tirando as folhas velhas, as folhas secas, para deixar tudo limpinho. Olha que lindeza, né? Eu encanto, né, gente? Olha aqui. Olha só. Luana, olha aqui. A altura maravilhosa. Olha aqui. Olha aqui, meu irmão. Baixinho, bem baixinho. Menos de um metro do chão, ó. 60 centímetros, 70 do chão. Está regado, olha aí. Bem baixinho. Ele já produz desde bem baixinho mesmo. Olha só. Dá para tudo quanto é lado. E aqui, meu irmão, ele é só para consumo. Mas quando vem o pessoal da família aqui, aí, eles usam, né, para o pessoal tomar água de couro. Mas para todo lado tem. Olha que lindo. É uma tomada aqui bem bonita. Olha aqui. Maravilhoso, né, gente? Olha aí que lindo. Música Também tem pôr vários pés de laranjam Sedmina. esse aqui é um jambeiro, não sei se vocês conhecem, eu vou colocar a fruta dele, é uma dele, só que agora não está no tempo de frutificar mas essa fruta é deliciosa, uma fruta que está aqui no Pará gente, eu nunca vi para o sul, nunca vi jambo no sul, é daqui mesmo, daqui do norte e é linda, e é uma delícia, ali essas palmeiras são popunha, são popunheiras as popunhas dessas popunheiras são uma delícia, bem gorda, que sai óleo delas quando cozida muito linda, uma delícia, agora não está no tempo também, mas tem bastante palmeiras, açaí mas para cá tem bastante açaí, olha, está começando a chegar o tempo do açaí tem bastante açaízeiro para cá, é, nosso açaí do Pará que hoje o dia está todo espalhado em todo o Brasil, né gente o açaí é uma delícia, são feitos de açaí, açaí com, a gente toma açaí com tudo, né açaí com peixe frito, açaí com tudo, né, com o charque e o alimento do povo aqui é o açaí, né mas ele se espalhou pelo Brasil inteiro e já está indo para o mundo, né já está sendo exportado açaí e é maravilhoso, açaí é um fruto delicioso, além de muito nutritivo e para quem faz academia, para quem é fitness, né e é muito bom para a saúde também então é isso gente, um pouquinho aqui, parar para vocês, né, para vocês conhecerem um pouquinho aqui das nossas, nossas paisagens para isso que delícia, né gente, muito bom, que delícia ter montado a minha terra agradecida a Deus, é, estou buscando a minha mãe para ir viver conosco, é muita alegria no coração graças a Deus, chegamos até aqui, uma longa viagem, né, de Santa Catarina para cá mas graças a Deus chegamos bem, estamos bem, olha aqui gente olha a quantidade de coco, esses daqui são mais altos olha aqui coco, coco, a pessoa não dá conta de consumir aí seca, cai no chão aí brota, né gente, olha aí muda de coco, eu querendo uma muda dessa lá, mas não dá para levar, né se desse para levar, ia levar a cara, mas vamos plantar lá também pô gente, como eu não sou boba nem nada, né, vou degustar aqui uma água de coco bem gostosa, naturalmente eita coisa boa olha que maravilha, que doce 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 olha lá, água de coco e dois copinhas tiradas do pé isso é uma bênção de Deus olha aí, ué, que meu irmão cortou agora, eu vou degustar essa massinha desse coco bem deliciosa ui, lá lá olha que bênção isso é bênção, gente só Deus para nos dar essas maravilhas e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal